Que bom! Você tem interesse na área de gestão financeira e quer saber mais sobre o curso do Claretiano. Então vamos lá! Sempre que é possível, a gente tenta investir o nosso dinheiro em algo rentável, que dê um bom retorno nos mais diversos sentidos. Pode ser uma poupança, um imóvel ou mesmo a qualificação profissional tão desejada, por exemplo. Tudo isso, é claro, com muita segurança. Com as organizações não é diferente. Elas necessitam de um bom planejamento e controle financeiro para se manterem competitivas no mercado. Para isso, dependem do trabalho de um gestor em finanças, que deve analisar o mercado e propor ações que promovam o melhor retorno para elas. Nesse sentido, esse profissional precisa ter conhecimentos e habilidades que lhe permitam assegurar as melhores escolhas, a maior rentabilidade dos investimentos e a estabilidade de cada operação envolvendo o capital financeiro da organização em que atua. E é exatamente isso que você vai aprender no Claretiano. E olha, com a estrutura e as atividades oferecidas pelo Claretiano, o seu talento para a área de gestão financeira vai evoluir muito, porque você vai ter o melhor conteúdo num curso bem dinâmico. Quer ver? No Claretiano, você vai desenvolver suas habilidades para dominar os fatores que envolvem as análises de rentabilidade, os demonstrativos contábeis, os fluxos de caixa e as relações com o mercado a partir dos conteúdos de disciplinas das áreas de engenharia econômica, contabilidade e economia, por exemplo. Bem como de práticas profissionais realizadas através de exercícios e estudos de caso que simulam situações reais que você enfrentará no mercado de trabalho. Assim, você terá os conhecimentos e as habilidades necessárias para controlar todas as ações e procedimentos administrativos que envolvem o planejamento, a análise e o controle das atividades financeiras da organização em que atua. Viu só como o Claretiano facilita o seu aprendizado e evolui o seu talento para dominar cada uma das etapas das atividades de um gestor financeiro? Agora, é só fazer a sua inscrição para o vestibular. Espero você no Claretiano! Transcrição e Legendas Pedro Negri